Palavras diárias de Deus Toda vez que Deus vem à Terra, Ele muda seu nome, seu gênero, sua imagem e sua obra. Ele não repete sua obra. Ele é um Deus que é sempre novo e nunca velho. Quando Ele veio anteriormente, Ele foi chamado de Jesus. Ele ainda pode ser chamado de Jesus quando voltar dessa vez? Quando Ele veio antes, Ele era do sexo masculino. Ele pode ser do sexo masculino novamente desta vez? Quando Ele veio durante a Era da Graça, Sua obra era ser pregado na cruz. Quando Ele voltar, poderá Ele ainda redimir a humanidade do pecado? Ele pode ser pregado na cruz novamente? Isso não seria repetir Sua obra? Você não sabia que Deus é sempre novo e nunca velho? Há quem diga que Deus é imutável. Isso está correto. Mas tem a ver com a imutabilidade do caráter de Deus e Sua substância. Mudanças em Seu nome e obra não provam que Sua substância mudou. Em outras palavras, Deus sempre será Deus e isso nunca mudará. Se você dissesse que a obra de Deus é imutável, Ele poderia terminar seu plano de gestão de seis mil anos? Você só sabe que Deus é para sempre imutável, mas você sabe que Deus é sempre novo e nunca velho? Se a obra de Deus é imutável, Ele poderia ter conduzido a humanidade até os dias de hoje? Se Deus é imutável, por que Ele já fez a obra de duas eras? Sua obra nunca deixa de avançar, o que significa dizer que seu caráter é revelado gradualmente ao homem e o que é revelado é seu caráter inerente. No início, o caráter de Deus estava oculto do homem. Ele nunca revelou abertamente seu caráter ao homem e o homem simplesmente não tinha conhecimento dele. Por isso, Ele utiliza sua obra para revelar gradualmente seu caráter ao homem. Mas trabalhar dessa maneira não significa que o caráter de Deus muda em todas as eras. Não é o caso de que o caráter de Deus mude constantemente porque sua vontade está sempre mudando. Pelo contrário, porque as eras de sua obra são diferentes, Deus toma seu caráter inerente em sua totalidade e o revela ao homem passo a passo para que o homem seja capaz de conhecê-lo. Mas isso não é de forma alguma prova de que Deus não tem um caráter em particular originalmente ou que seu caráter tenha mudado gradativamente com o passar dos séculos. Tal entendimento seria errado. Deus revela ao homem seu caráter inerente e particular, o que ele é, de acordo com o passar dos séculos. A obra de uma única era não pode expressar todo o caráter de Deus. Assim, as palavras Deus é sempre novo e nunca velho referem-se à sua obra e às palavras Deus é imutável ao que Deus tem e é inerentemente. Independentemente disso, você não pode fazer a obra de seis mil anos depender de um único ponto ou circunscrevê-la com palavras mortas. Tal é a estupidez do homem. Deus não é tão simples como o homem imagina e sua obra não pode permanecer em uma só era. Jeová, por exemplo, não pode sempre significar o nome de Deus. Deus também pode fazer sua obra sob o nome de Jesus. Esse é um sinal de que a obra de Deus está sempre progredindo adiante. Deus sempre será Deus e nunca se tornará Satanás. Satanás sempre será Satanás e nunca se tornará Deus. A sabedoria de Deus, a maravilha de Deus, a justiça de Deus e a majestade de Deus nunca mudarão. Sua essência e o que ele tem e é nunca mudarão. Sua obra, no entanto, está sempre seguindo adiante e sempre indo mais fundo, pois ele é sempre novo e nunca velho. Em cada era, Deus assume um nome novo. Em cada era, ele faz uma obra nova e em cada era, ele permite que suas criaturas vejam sua nova vontade e seu novo caráter. Se não virem a expressão do caráter novo de Deus na nova era, as pessoas não o pregariam na cruz para sempre. E, ao fazer isso, não definiriam Deus? Se ele fosse encarnado apenas como um varão, as pessoas o definiriam como homem, como o Deus dos homens e nunca acreditariam nele como o Deus das mulheres. Os homens acreditariam que Deus pertence ao mesmo gênero deles, que Deus é o cabeça dos homens. E as mulheres? Isso é injusto. Não é um tratamento preferencial? Se esse fosse o caso, então todos a quem Deus salvou seriam homens como ele e não haveria salvação para as mulheres. Quando criou a humanidade, Deus criou Adão e criou Eva. Ele não criou apenas Adão, mas criou os dois, homem e mulher, à sua imagem. Deus não é só o Deus dos homens, também é o Deus das mulheres. Deus está fazendo uma nova obra nos últimos dias. Ele revelará mais do seu caráter e tal não será a compaixão e o amor da época de Jesus. Como ele tem uma obra nova, essa nova obra será acompanhada por um caráter novo. Assim, se essa obra fosse feita pelo Espírito, se Deus não se tornasse carne e, em vez disso, o Espírito falasse diretamente através do trovão, de modo que o homem não tivesse como ter contato com ele, o homem conheceria seu caráter? Se só o Espírito fizesse a obra, o homem não teria como conhecer seu caráter. As pessoas só podem contemplar o caráter de Deus com os próprios olhos quando Ele se torna carne, quando a palavra aparece na carne e Ele expressa todo o seu caráter através da carne. Deus, de fato, vive dentro da humanidade. Ele é palpável. O homem, de fato, pode se engajar com seu caráter e com o que ele tem e é. Só assim o homem pode conhecê-lo de fato. Ao mesmo tempo, Deus também completou a obra de Deus ser o Deus de homens e mulheres e alcançou a totalidade de sua obra na carne. Deus, de fato, vive dentro da humanidade. 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 Amém.